A Brongelha Divulgações, com o Moral da Maria Silvano Salles, o cantor apaixonado Aô, Catarina Eu moro no quarto semi-mobilhado Dormindo num colchonete no chão Com um fogão velho de duas bocas Comendo só miojo e bife do zoião Ela se fez de santa, acreditei Chegou só pra bagunçar minha vida Passou, levou meu carro a casa e deixou as bebidas Pra eu sofrer a toda despedida Ela fez muito mais estrago que o furacão, Catarina Catarina Você fala e o meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda? Catarina Você fala e o meu coração com esse amor de rapariga? Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda? Catarina Ela se fez de santa, acreditei Acreditei Chegou só pra bagunçar minha vida Passou, levou meu carro a casa e deixou as bebidas Pra eu sofrer com a dor da despedida Catarina Ela fez muito mais estrago que o furacão, Catarina 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 Você fala e o meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda? Catarina Catarina Você fala e o meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda? Catarina Catarina A foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Catarina 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 Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Silvano Salles, o cantor apaixonado Três e meia da manhã você mandando áudio Tua voz enrolada exagerou do áudio Falou algumas coisas que não somos ouvintes de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo e diz aqui também Que não sente saudade Para com isso vai e fala a verdade E se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No print da sua tela tem saudade de mim E se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No print da sua tela é saudade de mim Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou do áudio Falou algumas coisas que não são comuns Ouvi de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo e diz aqui também Até nega tudo e diz aqui também Que não sente saudade Para com isso vai e fala a verdade Que não sente saudade E se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No print da sua tela é saudade de mim E se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No print da sua tela é saudade de mim E se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir No print da sua tela é saudade de mim E se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi o que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Música Mano Salles Cantor apaixonado Essa é nossa Música Não dá mais Pra viver De idas e voltas Música Estou mirado Estou mirado Dessa vez Pra mim tudo acabou É o fim do nosso amor Música Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo Voltar pra mim Música Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo E agora está querendo Voltar pra mim Música Vai Preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que Volte pra mim Música Vai Preciso ser feliz E o mal que eu te fiz E o mal que eu te fiz Eu quero que Volte pra mim Música 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 Pra viver De idas e voltas Música Estou mirado Estou mirado Estou mirado Dessa vez Pra mim tudo acabou É o fim do nosso amor Música Bela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo Voltar pra mim Música Bela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo Voltar pra mim Música Pai Preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que Volte pra mim Música Pai Preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que Volte pra mim Música Pai Preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que Volte pra mim Música Pai Pai Preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que Volte pra mim Música Música Pai Música Música Pai Música 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 Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então Catinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você, vem meu coração, vem me dar tesão devagar Catinha, só você, vem meu coração, vem meu coração, vem meu coração Catinha, só você, vem meu coração Vime CR 게 C treated house, vem meu coração, vem meu coração, vou te machucar daquele jeito que tu gosta de te fazer Subano, sai o mesmo, o cantor do seu coração, sou o cantor do seu coração Jurei pra você não mais voltar Mas, filho, eu tô querendo enganar É que do nada olhando seus status É que do nada se apareça com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Já pagou de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Superar a nossa história Já pagou de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha É que do nada olhando seus status É que do nada se apareça com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Já pagou de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Superar a nossa história Já pagou de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito O Vano Salles Cantor apaixonado É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Barrocha Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Eu te conheço Você é o terceiro que me perdeu 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 Você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Notícia, notícia Pra onde você vai com aquele motofaxista? Notícia, notícia Eu sou saído do bar, com você ou com a polícia? Notícia, notícia Pra onde você vai com aquele motofaxista? Notícia, notícia Eu sou saído do bar, com você ou com a polícia? O que você foi me iludir, falando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Notícia, notícia Notícia, notícia Pra onde você vai com aquele motofaxista? Notícia, notícia Eu sou saído do bar, com você ou com a polícia? Notícia, notícia Pra onde você vai com aquele motofaxista? Notícia, notícia Eu sou saído do bar, com você ou com a polícia? Notícia, notícia Pra onde você vai com aquele motofaxista? Notícia, notícia Eu sou saído do bar, com você ou com a polícia? A gente conversa sem usar as palavras, só pelo olhar E quando você prende meu cabelo e sua mão, errou o pé no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como a magia Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um rumo assim desapegado A gente conversa sem usar as palavras, só pelo olhar E quando você prende meu cabelo e sua mão, errou o pé no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como a magia Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um rumo assim desapegado Oh, 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 oh Você já terminou comigo, não me permite manter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, não te deixa de castigo Você vacilou demais e não, fui toda a gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei no moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar E pegando outra novinha pra botar no seu lugar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Você que terminou comigo, agora vem vir de pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho uma barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar E pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar E pegando outra novinha pra botar no seu lugar Sufano Salles, o cantor apaixonado Sua ausência tá fazendo mais estrago da sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você, no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnando nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Silvano Salles no Pantaneiro Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Só me ligar que a pena fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só deixa pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Falou que tô com nojo na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bomba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Zufano Salles, o cantor apaixonado Já podia te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta E tudo que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você deixou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aí Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma o pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né? E aí galerinha Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Se inscreva no canal Dá um like aí Compartilha Não deixa de compartilhar É muito importante Dá um like Ah, o YouTube entender Que vocês estão gostando do conteúdo Que eu tô postando no YouTube Beleza, galera? CDs de música E bandas aí Se vocês gostarem, pessoal Se vocês querem outra banda Ou outra Outro tipo de música diferente Deixa aqui embaixo Nos comentários Beleza, galera? Outro tipo de música